Você já imaginou levar esse trabalho lindo que a Carlúcia faz com as crianças, com os jovens, pra rodar por esse país? Seria lindo, né? A gente vai conhecer agora um grupo itinerante que percorre várias cidades se apresentando. É o Encena Brasil, com um contêiner adaptado que se transforma em palco. Essa trupe já fez apresentações de teatro, de circo, música em 400 cidades por todo o país. Quem conta essa história pra gente é o Orlando Moreno, coordenador do projeto, no vídeo que ele mesmo gravou. Olá, meu nome é Orlando Moreno e eu sou coordenador do projeto Encena Brasil, que nada mais é do que uma caravana cultural que viaja esse Brasil inteiro, levando muita cultura, arte, entretenimento. Em seu bojo, nós temos atrações culturais, como espetáculo para crianças, espetáculo para adultos, circo, cinema, oficinas, teatro de mamulengos e muito mais. É um verdadeiro show de cultura pertinho de você. Nossa estrutura consiste em mesa de luz, mesa de iluminação, uma iluminação com mais de 30 refletores de LED, som, 500 banquetas clássicas, um palco de 10 por 8, além de camarim, em cima, tenda jicteca, biblioteca. Toda essa estrutura é carregada, é transportada por um container que vira palco. E isso é a estrutura do nosso projeto Encena Brasil, que viaja por todo esse Brasil, levando arte e entretenimento. É um projeto que segue a máxima do poeta, que diz que a arte, o artista tem de ir aonde o povo está. Então, nosso objetivo principal, primeiro, é dar continuidade a esse projeto, que já tem feito tão bem a tantas comunidades, a tantas crianças, a tantas pessoas, por todas as cidades que a gente já visitou. E outra, quem sabe, aumentar e ampliar, ter um projeto desse em cada cidade, em cada estado desse imenso Brasil. Agora, está chegando a hora da gente ir para outra cidade. E aqui fica o recado. Essa é a minha boa ideia. E a sua, qual é? Bora, gente, para outra cidade. Orlando, que belíssima ideia! Foi assim que muita gente boa pôs o pé na profissão. Como você bem citou, o amado Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. Bela maneira de chegar perto dos corações e distribuir cultura pelo país.